Oi Maria Clara, tudo bem? Aqui é a Miriam, falo da For Fan Tours e eu estou aqui para te dar uma notícia maravilhosa. Eu quero que você agradeça muito o seu pai Luiz, porque hoje ele está te presenteando com uma viagem para a Disney com a For Fan. Então nós te esperamos lá para você comemorar os seus 15 anos e ter aí a viagem da vida na nossa temporada de julho de 2025. Eu sei que você está indo agora tirar o seu passaporte, enquanto não chega esse momento, fica aí com um vídeo de como vai ser essa comemoração dos seus 15 anos e vem com a For Fan! Eu sei que você está indo agora. Eu sei que você está indo agora.